Música Fala rapaziada, tudo logo com vocês? Jandre aqui, hoje pessoal do que para mais um canal E Malve de Dragon Creed E hoje pessoal, eu estarei disponibilizando Para vocês, dois meiocórdia Um monte verde e amarelo, beleza? Mas ainda eu dou os códigos, já peço pra você Já se inscreva no canal, se for no novo canal já se inscreve Logo, mano, pra tá apanhando o canal Deixe seu like se você não deixou E ative as notificações pra saber sempre Que serve de novo, beleza? Bom pessoal, eu queria também falar, mano, pra que você passe no canal Do Channel, o Channel foi o cara Que me ajudou a fazer as thumbnail Aqui do dia, beleza? Então pega e passa no canal dele, primeiro link na descrição Você pega e passa lá, beleza? Fala que você veio pro mim, hashtag Vim pelo GG Games, beleza? É nóis pessoal Lembrando, os códigos não estão Aqui no vídeo, um dos códigos que é o Diamante e Amarelo tá na descrição do vídeo E o outro tá na descrição do vídeo De hoje mais cedo de Free Fire, beleza? Eu vou tá deixando aí o link na descrição Só no vídeo e também no canal É só você entrar no canal e ver, mas pra quem não quiser entrar no canal Basta passar aí no link na descrição Que é o segundo, beleza? Vai tá escrito lá, código diamante verde Aí você entra no link e entra no vídeo, beleza? É nóis pessoal, me bom Queria também avisar pessoal que É, muita gente tá querendo Dragon Crystal Então eu pedirei pra vocês Que deixem aí um certo conteúdo Pra eu tá trazendo Dragon Crystal pra vocês, beleza? Então eu trago até live de Dragon Crystal Então deixa aí nos comentários se você quer, beleza? É nóis pessoal Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui Vocês são férias, sério Vocês são o máximo Tamo junto E até o próximo vídeo no canal Valeu, falou e tchau! E até o próximo vídeo no canal